Bom dia gente Vamos aí mais um dia né E ó Agora tem luz Então gente, começando mais um diazão aí Acabei de acordar Tô indo trabalhar já já mano Já me alimentei, comi aquela papinha Que ela me faz todo dia de manhã E isso, ela tá Tá dando aqui ó Comida Olha eu comendo macarrão Eita, ele me viu e correu Ó Comendo macarrão Deixa eu ver se eu consigo gravar o filho Não vai não, grava não Porque ele tá bem no meu tempo Pensei que ele tinha morrido Tá não? Não dá pra ver não Quase não dá pra ver Ixi, não dá pra ver não Ele tá no cubiquinho mesmo aí Deixa ele Ixi E tu Carol Vem cá pai Essa aqui é a brabinha Vem cá pai, vem É não, é de baixo É não, essa aqui vem Cadê a cabecinha? Me dê aqui a cabecinha, me dê Vem cá, vem Aqui a cabecinha Cadê a cabecinha pra fazer que a funé venha Ela hoje tá retada, irmão Ela hoje não quer dar E tu perdi, vem Pai, vem Meu querido Que preguicinha Sou preguiçoso mesmo papai Então é isso rapaziada Hoje Vou pegar minha Mi snipe Minha Isoft Beleza Aqui eu ia vender Que eu Tô pensando de não vender Eu vendo ou não vendo Não sei Então hoje A gente vai pegar a chave lá E vai tirar aquela paradinha De cima Da minha Da minha A EG elétrica Beleza Que Mano Essa aqui é uma G36 Né Falando mais uma vez Que eu já gravei vídeo com ela Mas é bom A gente tá lembrando Quer ver O pessoal pode perguntar Que arma é essa e tal É uma G36 A minha snipe Tá lá no carro Mano Tá muito top Ela Tô pensando de comprar Mano Uma scope cam pra ela Entendeu Eu tava até pesquisando aqui Né cara E se eu comprar Vai ser muito legal Que vai dar pra gente fazer Um vídeo bem bacana É jogando Isoft Então É isso Então começar o dia hoje Vou fazer o que agora Botar uma roupa Né mano Tirar o bafo da boca E E trabalhar Beleza Então vamos embora Eu não quero line Que a line tá ali Fazendo Comidinha Que a line agora A gente tá de dieta Dieta É dieta né amor Ela tá Comendo diferente Ela quer ficar mais fininha Ela quer emagrecer Tá ligado Perder uns pezinhos Então A comida dela Ela tá sendo Só tô vendo Coisa colorida Cenoura E essas paradas Tá ligado Um arrozinho Então ela Quer emagrecer Mais um pouquinho Enquanto eu Quero pegar mais um pezinho Mas Tá difícil Né Não quero engordar Coxinha 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 Que a line Tava comendo Muita besteira Então ela disse que vai parar de comer besteira E vamos ver né Vai se pesar hoje Vou gravar Tu se pesando A gente vai ali Tu vai se pesar Vai ver quantos quilos tu tá Então é isso Será que a line vai ter resultado Eu não sei Vamos ver Então é isso Vou me arrumar Se eu não falei ainda pra você se inscrever no canal Se inscreve tá Esquece não mano Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação E mano Todo Toda semana né Eu ia dizer todo dia Mas ainda não É um sonho Então toda semana Tem três vídeos na semana Né mano Aqui no canal Três vídeos na semana E meu sonho é botar todos os dias Mas por enquanto ainda não dá Então três vídeos na semana Então Fica ligado mano Ok pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Dois mil anos depois E aí rapaziada A gente veio aqui no atacadão Não deu pra gente Fazer a pesagem de que a line lá Porque a gente passou nas farmácias E não viu nenhum Nenhum sequer Nenhuma balança Viu É inacreditável Então a gente Aproveitou Vem aqui na No atacadão Né véi E a gente vai ver se compra uma balança Esses dias Porque Mas não é aqui não É mas não é aqui Não é aqui É no mesmo lugar Que a gente comprou O A negócio das luzes lá Que a gente botou no quarto Tá ligado Então é isso Então Apesar de ficar com a próxima vez Ok mano Então a gente vai passar aqui ligeirinho E já já a gente vai pra casa Que eu vou desmontar A minha iSoft Isso aqui é o que? Inglês Eu vou botar em carne Esse aqui acho que é muito bem apimentado Vamos ver aquilo ali Vamos ver aquele outro E também não é dessa A gente vai ter uma vontade de comer uma pimenta Mano Não sei por que Então eu vim comprar pimenta Carnes E é isso Cadê minha chave Aqui no pescoço Então a gente vai pra casa A gente vai pra casa agora Mas antes disso A gente vai passar ali na loja Porque eu esqueci a chave Bora, bora, bora Então vamos ligar aqui A cabulosa Tá suja, vim Aí rapaziada Acabamos de chegar Que lá a gente já tá Prontando o comerzinho Olha aí gente A pimenta que eu comprei Pimenta o que? Dedo de moça, irmão É o que? Como é o nome que tu disse? Que gota Teu nome é aqui Me grandão, véi Não Tô cego mesmo Então gente É isso Hoje tu vai mostrar O que tu vai comer hoje? Vai comer o que? Eu vou comer verdura com carne Só verdura com carne? Muito bom Boa sorte pra você Então é isso gente Quero lá entrar na Mas não vou pegar assim de cuscuz Porque Senão eu vou morrer É mesmo Ela nem almoçou hoje Eu almocei sim Só que eu estraguei Ué Bem pouquinho assim Ainda estragou Mas eu comi dois ovos É E comi um pouco de verdura Tu acha que tá no ponto de peso Eu? Sim Olhando assim pra tu Deixa eu pesar aqui Sei lá Acho que sessenta e cinco Sessenta e cinco Eu vou dar sessenta e oito Eu acho que não Acho que tá no sessenta e sete Eu tô com sessenta e cinco Sessenta e cinco Eu tô maguinho Tô fazendo isso aí mesmo Deixa eu ver aqui nesse Então Tem teu peso aí? Não o teu O meu peso? Mas faz tempo já Não Mas aí a gente vai ter uma média Meu filho Tá bom Vai procura aí Eu tenho cinquenta e quatro quilos Cinquenta e quatro Cinquenta Eu tô muito maneiro Eu tô desgraçado mesmo Cinquenta e quatro Levanta eu aí pra ver se consegue Vai Meu irmão Eu tô maneiro Se eu for te levantar Meu braço cai Então Porque eu tenho sessenta e cinco Por aí Sessenta e cinco Mas não é nem porque Você tá pesada É porque eu não aguento mesmo Afinal do meu braço Tô muito magu Então você tem que emagrecer E eu tenho que pegar um pezinho a mais Eu tenho que ficar com cinquenta e dois Tá bom Cinquenta e dois? É isso aqui, né não? Não Porque eu já tive quarenta Gente, eu vou mostrar aqui a vocês Não deu pra se prezar hoje Porque a gente foi na rua Que a gente não achou balança Né? De pesagem na farmácia Né? E também tava assim de jeito na feira Aí pra estacionar Tava bloco Mesmo de moto Então a gente resolveu Fazer as comprinhas E vim pra casa Então outra oportunidade A gente vai gravar Eu acho que em causa da pandemia Porque se montar balança A pessoa fica indo pra lá, né? Eu acho que é Então eu vou fazer o seguinte Vai gravar outro vídeo Mostrando o real peso De Keraline Beleza? Apesar que ela já tava fazendo Eu já tava fazendo Eu já tava fazendo pra comentar, né? Sim, comenta aí O que é que vocês acham Keraline tá pesando quanto? Né? Olhando pra ela assim, ó Eu tenho uns cinquenta e oito Cinquenta e oito quilos? Um metro e cinquenta e oito Tu tem um metro e cinquenta e oito Pronto Então diz aí Ela não tá gorda não Ela tá, né? É verdade Tá normal Pra mim tá normal Cara, vou pegar a Isoft aqui E a gente vai desmontar ela Pra ver como é que ela vai ficar agora Mas assim, ó Eu acho que eu tô gorda assim Tipo, vamos dizer Se eu chegar lá E eu peso sessenta Ai, querendo Não sessenta Eu tô na média, né? Do meu corpo Mas tem que o problema Que eu tô com sessenta quilos De gordura Não, é, ó Que eu lá Sei lá, tá normal Eu quero fazer o que? Eu quero tirar mais a gordura E ficar com sessenta quilos De massa magra Esse é você Você tem que comprar um tapetezinho Daquele pra fazer um desabdominal Mas então você tá comendo melhor Eu vou comprar Sabe por quê? Porque eu vivia comendo coxinha Pastel Bolachinha Não sei o que Então agora Eu vou comprar um tapetezinho Se eu botar aqui É pra você treinar todo dia De manhã cedo Quero ver Então, rapaziada A Isoft já tá aqui, ó Tirei da caixa agora Aqui o silenciador Então eu vou tirar isso aqui, ó Esses dois parafusos, né Vou tirar já isso aqui Pronto E é isso Então eu trouxe aqui É uma chave de estrela E trouxe aqui também Um white lube, né Porque se caso tiver muito duro A gente dá uma Uma borrifada aqui E ele fica bem molinho Então vamos tirar aqui agora E vamos ver ela, mano Sem essa parada aqui de cima, ó Sem isso aqui Eu acho que vai ficar legal Não vai ficar tão feia, não Bom, rapaziada Já tirei aqui os parafusos Agora, mano Eu tô apanhando aqui Pra desencaixar, tá ligado Desencaixou Só foi falar, mano É puxar pra trás, ó Bota assim Cadê? Deixa eu botar de novo, né Vou botar pra prender Onde que eu quiser colocar de novo, né Ah, assim, ó E aqui é só Puxar pra trás Pronto Pronto, meu parceirinho Mano Ó como ela ficou, mano Não, ficou legal Não ficou? Ficou feia? Mas, ao menos, né Fiquei acostumado Ver ela daquele jeito Ficou quase no Scar Não foi? Olha aí, ó Vou mostrar aqui de longe Mostra ela aqui Ficou parecendo um Scar mesmo, viu Não foi? Deixa eu botar isso aqui Pra não perder Ó, não precisei usar o Light Lube Só o Homem Então, mano, ó Ela fica assim Vai ficar assim, né Deixa eu botar o Finenciador Que é pra ficar mais bonitinho Pronto Vai ficar nesse naipe Ficou legal Eu não achei feia, não, mano Achei que ficou bonita Aí, ó Eu achei que ficou bem bonita Né Aí, o que é que eu tava pensando? Eu vou usar Isso aqui, ó Tá vendo essa Esse negocinho aqui? Esse pinguele aqui? Pronto, esse aqui mesmo Tô usando isso aqui como mira Né Então, eu acho que vai dar certinho, mano Ó Deixa eu mostrar aqui a vocês Ó, eu vou apontar pra lá, ó Ó Dá certinho pra usar como mira, mano Aquele pontinho lá da frente, ó Pinto aquele negocinho de branco Só pra dar um Né Pra mostrar aqui a mira E é isso Ou eu posso fazer outra coisa Posso botar, ó Um Red Dot Né Um Red Dot aqui, ó Aqui em cima Posso botar um Red Dotzinho Pra ficar legal O que vocês acham? Eu acho que eu vou botar, mano No Red Dot Pra ver se eu não gostar com Red Dot Se não funcionar muito bem Né Porque, assim A mira muda, né Vai no Isso com isso aqui mesmo Eu miro Quando eu atiro É A A bolinha não vai no sentido que eu quero Entendeu? Ela sempre vai pra outro lugar, mano Com isso aqui, ó Então eu vou tirar E eu vou mirar Sem Aquilo ali Pra ver como é que vai funcionar Então provavelmente Eu acho que domingo Eu vou jogar com ela Né Eu vou fazer o teste Se caso não gostar Eu pego a Sniper Beleza Aí, mano Não Ficou legal Eu achei que ficou top Ficou até mais maneira Ficou parecendo um É porque Ela tem um bipé, gente Isso aqui é uma DMR, né Mas ela tem um bipé Mas eu tirei Eu não gostei Eu não gosto de jogar com Com o bipé dela Então é isso, gente Tá aí O próximo passo É o quê? A gente comprar O Red Dot Botar aqui Né, mano E ir pro jogo com ela Pra ver como é que se sai Beleza? Quando eu for jogar com ela Eu vou gravar tudo pra vocês aí Então é isso, rapaziada Acabei de comer, mano Caraca Eu tô Agora deu sono Então, gente Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Já sabe o que fazer Deixa o teu like, mano Comenta, tá? Então eu quero ver vocês comentando aí, né, mano É, cara Eu gosto de ler os comentários, tá? Então comenta aí Põe sugestões de vídeo Pra gente tá fazendo vídeo aí Beleza? Pra vocês Pra gente sempre ter Conteúdo aqui no canal Tá? Agora eu me dediquei mesmo ao canal Vamos ver como é que vai ser Né, mano E isso Que ela entra ali de Buenas Dá um Um alô Tá meio fraquinha Beleza? Por quê? Porque, mano Ela ainda tá Afim Ela tá sentindo um efeito, né Que ela tá fazendo A dieta dela E ela tá meio amola Entendeu, mano Não tá comendo como comia, né Então Meu amigo Até ela se acostumar agora Vai ser dose, viu Mas eu disse a ela Que ela vai fazendo devagarzinho Porque senão, ó Né Ficar doente aí Aí já é Beleza? Joia? Então é isso Então valeu Até o próximo vídeo Fui!